Bom, rapaziada, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo da nossa série de Rei Pirata. Nossa série aqui no Bloxfritz, onde eu e o caro amigo Nicolas disputamos pra ver quem é o melhor, quem é o Rei dos Piratas. Nicolas é um amigo iniciante, onde ele tem um pouco de conhecimento ainda sobre Bloxfritz, e eu tô o ensinando, e no final nós faremos uma batalha. Gostou do meu compo, Nicolas? Não, eu odiei, não gostei não, nada, nada, nada. Odiou, mas não pode odiar não. Odii, esse daí sim, eu odiei. Odiou, e aí Nicolas, como é que você tá? Você tá tudo bem, cara? O que seria tudo bem pra você? Uai, você tá tudo bem, ué. Eu acho que eu tô ótimo, você tá ótimo? Eu tô ótimo, bom, eu tô mais ótimo ainda, você viu a atualização que saiu? Não. Então, agora, Nicolas, a gente, como eu posso explicar, o nosso level máximo aumentou. Legal. Agora, tipo assim, né, não sei se é muito legal, se é pouco legal, mas, agora, Nicolas, pra gente pegar level máximo, é... Não é mais dois mil, é dois mil e cem. Sem levelzinho só, pô. Não, mas eu não consigo te matar agora, porque você acabou de spawnar, meu filho. Ainda bem. Relaxa, tudo calculado, tudo calculado. Então, Nicolas, o jogo atualizou, né, e... Acrescentou duas novas frutas, que eu não mencionei a você. E também, agora, tem essa questão do level, do levelzinho. E, cara, ô, outra vida, mano. Outra vida, falar bem a verdade pra você, viu? Da gente... De upar aqui. Hum, e pior que logo, nossa, logo, logo, velho. Spring log. Como é que você não quiser ficar subindo e descendo, que nem na ilha de lá? Ah, não, sim. Skype ali é chato por causa disso. Mas, meu, a gente tá lascado, porque o próximo é o vulcão, mano. O vulcão? Aham, o vulcão onde os carinha lá tem haki. Você nunca viu o vulcão daqui? É, porque ele é meio afastado. Pior que, tipo, é true, mano. Ele é meio... Ele é meio longinho, ele não é, tipo, tão perto assim, não. É que ele não parece tanto um vulcão, você olhando daqui. Ele tem umas nuvens em cima. Ah, peraí. Acho que eu sei qual é, então. E ele é extremamente lá do outro lado. Ah, tô vendo. Ele é a mais afastada de todas. Tô vendo, mas ele, tipo, é muito, muito pequeno. Ah, é, é aquilo lá mesmo, aham. É aquilo lá que você tá vendo. Mano, é que não é que ele é muito pequeno. É que... Ele é... Ele é muito longe, né? Tipo, quando eu falo longe, mano, você não tem noção de quão longe ele está. Mas, Nicolas, como eu estava falando pra você, saiu novas frutas. Eu acredito que você não viu nenhuma. Então, hoje, eu pensei de a gente ir lá tentar girar e ver se a gente consegue pegar uma nova fruta. Eu aceito. E eu pensei de a gente fazer um desafio. Ah, é, vai. Eu vou aceitar o desafio. Qual vai ser? Vai aceitar o desafio mesmo? Vou. É assim. Eu como a fruta que você tirar e você come a fruta que eu tirar. Certo. Nossa senhora. Esse vídeo eu vou ter muito azar. Que tristeza. Olha, hoje o meu dia... Hoje o meu dia é pra falar bem a verdade pra você, mano. Tá o verdadeiro de um cocô. Então, se continuar um cocô, a sua fruta vai ser um cocô. Não, só... Aí, a não ser porque o jogo, tipo assim, entendeu que a fruta é pra você e não... Você tá comigo agora. Vai ser só sorte. Só vai ter sorte agora. Ó, eu tô... O Nicolas tá passando reto. Bom, ó. Antes de qualquer coisa, como você não vai saber qual é a minha fruta... Ó, eu já peguei a sua. Cadê? Não, não vou mostrar. Eu vou fazer um jogo de adivinha. É pra eu comprar a minha agora? É, pra eu comprar a sua. Sua espada tá diferente? Ué, tá normal. É que ela tava com um brilho azul no meio. Tá, comprou, né? Aham. Vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer um jogo de desafio. É que você não manja muito das frutas, mas vamos lá, ó. Primeiramente, tem aqui alguma... Uma charada pra ver se você adivinha qual que é a sua fruta, beleza? Beleza. A minha é rapidão. Ah. Ah, não. É que eu tenho... Tem acontecido um negócio, mas pode falar, bora. Ai, eu já vi a sua. Ah, João. Ué, e você mostrou? Eu falei, peraí, e vim pra um lugar... Ah, mas eu não entendi que era pra isso. Ah, perdão, então. Ah, não tem como pegar outra. Não, ele me pegou uma bomba, mano. Ah, mas eu não sabia explicar mesmo também. Não ia ter graça. Tá, então vamos lá. Vamos ver se você acertar a minha. Aí você tem o direito de você escolher ou não se você quer comer ela. Tá. Senão, se você errar, você vai ter que comer ela obrigado, tá? É, tá. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ó, posso... Ó, vamos lá. Ela... Ó, eu vou te dar três coisas, três dicas, e você tem que acertar com elas, tá? Uhum. Dica número um. O personagem tem uma tatuagem nas costas. Quem tem ela? Ai, uma tatuagem nas costas. Aham. Peraí. Número dois. O personagem usa um chapéu. Usa chapéu? É. Tatuagem nas costas? Aham. Caraca, o pessoal provavelmente no comentário já deve saber... Na primeira pergunta já devem saber. E eu aqui tentando saber. Número três. Ele, vamos se dizer assim, é o... É um subordinado do Barba Branca. Eu tô pensando... Aí você tem que acertar a fruta. Eu tenho que acertar a fruta, e não é nem o personagem. Não. Ah, eu tenho que acertar só o que ela faz ou... Não, tem que acertar o nome dela. Tipo, não o nome dela... Tipo assim, por exemplo, a... É... O nome dela, que é a... Minha no Mi, por exemplo. Ah. Pode ser outra. Tipo, você pode falar... Ah, é a Dark. É a... Entendeu? E aí, qual que é? Qual que é? Qual que é? Eu posso estar falando porcaria. Porcaria. Mas é a... Eu esqueci o... É a... 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 Três... Dois... Um... Eu não sei o nome. Coloca Venom. Eu não sei o nome de nenhuma fruta. Venom? É. Vai ter como, é, Nicolas? Você perguntou dela... É... Hoje pra mim. Hoje? É... É a Flame. Flame? É, a Merameira no Mi. A fruta do Portugasei, sim. E se eu falar pra você que eu ainda não sei quem é? Mas você perguntou pra mim que é a fruta que deixa pegando fogo. Ah, sim. É a Flame. Agora você tem como é. O pior é que eu pensei nela, só que eu não sabia... Tipo, eu nunca vi ela. Eu nunca vi habilidade nem nada. Eu acho que você já viu. A gente já comeu ela. Vou comer, então. Ué, não é vou comer, então. Você tem que comer. Você perdeu o direito de continuar com a sua Light. Você já comeu ela, não comeu? Comi. Viu? Foi uma das primeiras... Gente, hoje o Nicolas chegou e falou assim pra mim. Meu João, existe uma fruta que você fica pegando fogo? Que não sei o que. Eu falei, ó, tem a Flame. Ah, porque apareceu isso aqui, não sei o que. E eu falei... Gente, tudo que eu falei agora. Ele pode falar que não, mas eu falei. Eu falei que tinha o Portugasei, sim. Que era um dos subordinados do Barba Branca. Ele, na verdade, acho que é um subcomandante, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, não ia fazer diferença pro Nicolas responder. Ele ia errar de qualquer jeito. Ah, então você já... Você já sabia, já pegou falando, ele vai comer. Ah, não. É porque como eu falei dela pra você, eu achei que você, tipo assim, ia lembrar, né? É porque eu não lembrei, não. Quando você falou da tatuagem, eu tentei ficar pensando em qualquer um, só que não deu nenhum na cabeça. É que o pessoal da tripulação do Barba Branca, eles têm uma tatuagem. Aí eu não sei se é necessariamente nas costas, mas eles têm uma tatuagem bem grande. O quadro que eu falava, eu não sei, eu acho que é Ruivo que fala. O que tava embaixo da torre que a mulher que comprou. Não, aquele lá é o Shanks. O Shanks, ele é o capitão de uma tripulação. E o Shanks, ele não usa nenhuma Akuma no Mi. O cara é brabo. Nossa, eu diria que ele usava. E além de tudo, ele não tem um braço. Não, essa parte do anime eu sei, não assisti, mas eu sei. Não, mas isso daí não é nenhum spoiler, isso daí mostra no primeiro episódio. Então tem graça. Não, não é. Ele perde o... Ah, eu vou falar mesmo, porque no primeiro episódio, tipo, não tem spoiler nenhum. Ele perde o braço tentando salvar o Luffy. Porque assim, ah, gente, o primeiro episódio também é sacanagem, né? É, no primeiro episódio eu mostro o Luffy criança falando com o Shanks, né? E acontece, tipo, uma situação lá. O Luffy fica bem chateado que não sei o quê. E ele pega a Gorogoro no Mi no baú que o Shanks tava carregando por algum motivo que ainda não é explicado no anime. Tem várias teorias, mas, tipo, não é explicado. Ele come a Gorogoro e instantaneamente ele vira uma emborracha. E aí tem um meio que um cara das montanhas lá que sequestra o Luffy, leva ele num barco. E nesse momento ele cai no oceano. E como nenhum usuário de Akuma no Mi pode nadar, que ele afunda, O Luffy, ele começa a afundar e a se afogar. Só que nesse momento aparece uma Ceabiste. E a Ceabiste ataca. Só que o Shanks, ele tem um dos haki mais fortes que tem. Então, tipo assim, eu acho que o haki, que ele tem o haki do rei. E, cara, ele usa o haki do rei e o bicho foge de medo, pra você ter noção. Tipo, uma Ceabiste. Eu acho que tu não conhece Ceabiste, mas de vez em quando tem chance de aparecer Ceabiste. Aqui nesse mundo não aparece. Mas, assim, a bicha é tipo um monstro do mar. Uma cobra gigante muito forte, Nicolas. Caraca, eu vi... Eu tentando imaginar, eu viajei muito agora. É, não. Ela é assustadora. Cara, o haki do rei e do Shanks é tão forte, Que só com a presença dele tem pirata que fica inconsciente. Caraca, é tão bolado assim. O Shanks é brabo. Nossa, ele é zica, mano. O Ruivo é brabo. Não tem nenhuma, nenhuma... Tipo, nenhuma, literalmente, que sobreviva por você ficar na água? Não. Sobreviver de você entrar na água, entrar dentro da água, Eu até agora não sei. Pode ser que exista. Mas tem umas que você consegue burlar o fato de você entrar na água. Por exemplo, a Ice, você anda sobre a água, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu não vejo nenhum pirata voando com, tipo assim, com alugia ou alguma fruta que consiga voar pelo oceano. Aí até agora eu não vi, tipo, se locomovendo, tipo, de uma ilha pra outra. Agora de vez em quando eu vejo eles voando dentro da ilha. Agora eu não sei se existe algum pirata que viaja com alugia dele. Eu sei só o alugia que ele tem a Ice e que ele anda na bicicleta. E daí a bicicleta vai congelando o mar enquanto ele vai andando. Esse é muito zica, ela. Ah, é, mano, ele é bem assustador, cara. Ele é, tipo, não assustador, ele é bem do jeitão dele, mas ele é bem assustador, tipo assim, de forte, tá ligado? Uhum. Mas e aí, como é que tá usar a Miramera? Por enquanto é tranquilo. Ela não é tão fraca, eu não levo dano. A Miramera no me lançou a chama no meu corpo. Brotou, nasceu? Cara, agora fugiu a palavra da cabeça. Bom, Nicolas, mas, né, infelizmente, você se lasca... O que nível que você tá? Tô 256. 256, caramba, eu tô 234. Te alcancei até, hein? É, bastante, hein? Acho que quando eu for pra outra, quando sair dessa ilha, você já vai ter saído comigo. Ou ainda na minha frente, não sei. Será, será, será o que a gente vai descobrir. Mas, ó, Nicolas, se aparecer mais alguma vez uma light na loja, eu vou te ajudar, vou te arrumar pra comprar aí, porque, né... Inclusive, eu tenho só a fruta que eu estou te devendo de Robux. Então, já vai pensando aí qual fruta você vai querer, tá? É... Pode pegar aquele ali, eu só tenho que derrotar mais três. Vai pensando. No próximo vídeo, num dos próximos vídeos, a gente vai comprar a sua fruta e eu vou te dar. Mas eu preciso que você já vai pensando. Inclusive, se tem alguém aí que tem alguma sugestão, comenta aí. Tipo, tem várias, né? Ele pode, tipo assim, pegar a Dragon, pegar alguma coisa, mas o problema é que ele não vai usar. Enfim, Nicolas, quero que você pense, reflita e decida-se por você. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!